Você que nos acompanha diariamente no JR23 deve se lembrar daquela pesquisa que aponta que a rodovia Cândido Portinari foi, é claro, eleita pela CNT como a melhor rodovia do Brasil. Mas o que tem a ver isso? Nós estamos aqui com outras rodovias, e no Brasil tem também outras rodovias muito importantes. Mas essa pesquisa apontou que a Cândido Portinari é a rodovia mais equipada, é a melhor rodovia do Brasil. E agora tem um novo sistema de pagamento que passa a ser aceito, inclusive, nas praças de pedágio da rodovia Cândido Portinari, Restinga e também na cidade de Brodowski. Nós temos aí, é claro, essas duas praças de pedágio, no trecho entre Franca e Ribeirão Preto, e tem também o mesmo sistema, o novo sistema de pagamento, que passa a ser adotado também em alguns trechos da rodovia Anhanguera. Aliás, é notícia que, inclusive, repercute em todo o Brasil. Vamos ver. E as rodovias Anhanguera e Cândido Portinari, próximos à cidade de Ribeirão Preto, agora também vão acertar cartão de débito por aproximação como alternativa para o pagamento das tarifas. As cabines também estão habilitadas para dispositivos como smartphone e relógios. Segundo a Artesp, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, o pagamento de pedágio com cartão por aproximação já é aceito em 80 praças de 31 rodovias de São Paulo, que cortam mais de 50 cidades. Pois é, isso porque nós temos aí, é claro, a tecnologia, hoje a maior parte das pessoas utilizam relógios também e recursos tecnológicos com os cartões de aproximação. Mas que o pedágio continua salgado, continua salgado aqui na nossa região, é muito caro e não estão fazendo nada além do que obrigação, que é dar um serviço de extrema qualidade. Tem que ser realmente a melhor rodovia do Brasil, pelo preço que se cobra. O que é isso? O que é isso?